Olá, eu sou a doutora Daniela Tretel, consultora jurídica do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Vou falar com vocês sobre planos de saúde. Oi, eu só queria saber se os idosos podem ter aumento nas faturas de saúde, nos planos de saúde. Os idosos, infelizmente, passam muitas vezes por problemas com os planos de saúde, porque pagaram por muitos anos. E aí, quando chega naquela idade em que a aposentadoria fica mais difícil de pagar o plano de saúde, ele é mais necessário, os preços explodem, ficam muito altos e os idosos acabam tendo que sair do plano de saúde. Então, esse problema pode acontecer realmente, existem aumentos por mudança de faixa etária, com algumas limitações a depender da data de assinatura do contrato. Se o seu contrato foi assinado até janeiro de 1999, não existe uma regra clara. Mas o que você tem que fazer é verificar, no caso concreto, se o aumento foi muito expressivo, foi muito alto. Se ele foi muito alto, ele pode ser considerado abusivo e, no caso concreto, naquela situação, ser questionado judicialmente. Procure orientação se esse for o seu caso. Se o seu contrato foi assinado entre janeiro de 1999 e dezembro de 2003, existem faixas etárias que vão até 70 anos de idade. E as últimas faixas etárias podem ser mais expressivas, mas, ainda assim, no caso concreto, pode haver questionamento judicial se a faixa etária for muito alta. Muitos consumidores que têm plano de saúde antes de janeiro de 2004 e que sofreram, depois dessa data, reajuste por mudança de faixa etária, quando já eram idosos, quando já tinham mais de 60 anos, estão recorrendo à justiça e pedindo para que se considere esse reajuste abusivo. Porque o estatuto é muito claro e diz que reajuste por mudança de faixa etária para idoso não pode acontecer. A tendência do Poder Judiciário é de entender que o consumidor tem razão nesses casos. Se você sofrer um reajuste muito alto por ser idoso, por mudança de faixa etária, o melhor a fazer é procurar orientação, seja no PROCON ou seja com o seu advogado de confiança, para que possa questionar judicialmente esse reajuste. Para mais informações sobre essa ou outras questões de consumo, acesse o site do IDEC, www.idec.org.br. www.idec.org.br 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 Tchau, tchau.